Olá, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto sobre a questão indígena nos conflitos por terras. Ele afirmou que vai enviar 110 homens da Força Nacional de Segurança para Mato Grosso do Sul, a pedido do governo do Estado. Veja como foi. O pedido já chegou, nós deferimos e amanhã de manhã já estarão embarcando homens da Força Nacional, uma parte vai por... ...110 homens da Força Nacional. Também eu solicitei que a Polícia Federal entrasse em contato com o secretário Jacine, secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, para que ele discutisse uma elevação de efetivo da Polícia Federal. Então, portanto, nós devemos, além dos 110 homens da Força Nacional, que ficaram subordinados ao comando do governo do Estado, encaminhar uma elevação de efetivo da Polícia Federal a partir do entendimento que nós estamos, nesse momento, fazendo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. Esses homens atuariam em que momento? É o governo do Estado que vai... Veja, a Força Nacional, ela só pode ir a pedido do governador, e nos foi solicitado. Eles vão se submeter ao comando da Polícia Militar do Estado e, portanto, do secretário de Segurança Pública e do governador. Claro, eles chegam amanhã. Uma parte já vai hoje à noite por via terrestre, outra parte vai por via aérea. Nós estamos contando com o apoio da Força Aérea justamente para que possa haver o deslocamento com rapidez. A AGU diz que aquele prazo acaba amanhã às 9h15 da manhã. O governo já entrou com esse pedido para alongar. Se não entrou amanhã, essa força pode ser usada para esse descumprimento? Em que elas vão atuar? Veja, o ministro Luiz Inácio Adams está tratando dessa questão da prorrogação. A própria Liminar, dada para a Fazenda Buriti, não previa o uso de força policial. Ao contrário, a Liminar, pelo menos aquela que tomei contato, falava em desocupação pacífica da área e ressaltava claramente o não uso de força policial. Então, nesse contexto, eu acho que o ministro Luiz Inácio Adams, em conjunto com os assessores jurídicos da FUNAI, da AGU, estão cuidando dessa questão. O que nós temos como claro é, faremos uma reunião na quinta-feira à tarde, é a proposta que o governo federal faz aos índios da etnia terena. Em conjunto, estaremos na reunião eu e o ministro Gilberto Carvalho para dialogar com essas lideranças, para exatamente tentarmos uma busca de equacionamento pacífico para a situação de exacerbação de conflito que nós temos nesse momento. Paralelamente a isto, nós temos a responsabilidade de apoiar o governo do Estado do Mato Grosso do Sul, justamente porque diz ele da necessidade de ampliar o seu efetivo. É por isso que ele nos pediu a Força Nacional, nós estamos mandando 110 homens, e estamos cuidando de debater com o governador a elevação também do contingente da Polícia Federal. Mas, ministro, na semana passada, quando o governo do Estado cumpriu a outra determinação, que o índio acabou morrendo, foi utilizada a Polícia do Estado, né? Sim. Agora vocês submertem a Força Nacional ao Estado. Por determinação do juiz, veja. Tudo bem, mas eu quero saber do senhor, a Força Nacional pode ser utilizada para retirar esses índios e cumprir a determinação da Justiça? Veja, objetivamente, a Força Nacional, ela é utilizada sempre a pedido do governador, ou em apoio à atividade da Polícia Federal. As duas hipóteses são possíveis, são admissíveis legalmente. Você pode, a pedido do governador, reforçar o contingente em caso de necessidade, e pode também cumprir ordens judiciais que são determinadas à Polícia Federal. O que aconteceu na semana passada é que o juiz pediu que a Polícia Federal cumprisse, a Polícia Federal informou que não tinha contingente, e o juiz determinou, segundo me foi informado, que a Polícia Militar do Estado apoiasse a operação feita pela Polícia Federal. Assim foi feito. Neste caso, agora, em princípio, nós temos que aguardar determinação judicial. Aquilo que for determinado pelo juiz de direito será, obviamente, cumprido. Eu não posso falar sobre isso, são dados de segurança, óbvio. O que eu posso dizer é que nós vamos elevar o efetivo em discussão com a Polícia, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Agora, falar de efetivo, eu não falo jamais da Polícia Federal. O governo espera que a justiça... Nós vamos discutir a elevação de efetivo em quantificação que será encaminhada para o local num acordo com o governo do Estado. Tem prazo para a Força Nacional ficar lá? Não, não há prazo, tempo que for necessário. É um apoio às forças de segurança do governo do Estado do Mato Grosso do Sul, que, obviamente, nos solicitou e nós estamos atendendo prontamente. O governo espera que a justiça anule a decisão antes do fim do prazo? Como? O governo espera que a justiça anule essa decisão antes do fim do prazo, atendendo aí o pedido da agenda? O governo espera o entendimento. O governo faz um apelo a todas as partes envolvidas desse conflito na linha de que ninguém vai conseguir satisfazer direito acirrando o conflito, usando violência. Não é esta a forma. No Brasil, nós vivemos um Estado de Direito. Quem viola direito de outro responde pela lei. E, portanto, não é a violência a forma de resolver esse conflito. Então, o apelo que nós fazemos às lideranças de todos os interessados envolvidos é que façam uma pactuação, não caiam na violência. O governo federal buscará esse diálogo. Ninguém quer a violência, até porque os direitos, para quem tem, estão assegurados na Constituição. E, obviamente, o nosso papel é, um, evitar a violência. Dois, garantir direitos. Três, impedir situações de radicalização que, claro, levem a ofensa a direitos de quem quer que seja. Ministro do Conselho, que jamais está a estar dizendo... Peraí, 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 só pegá-la no fundo. Isso significa, desculpa, isso significa, então, que a Constituição Nacional vai ajudar para a desocupação, não que concluem. Veja, quem determina quem vai desocupar é o juiz. Da outra vez, a Polícia Federal disse que, quando não tinha efetivo, que a Polícia Militar do Estado fizesse. O juiz determina. A Polícia, perdão, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul é que vai determinar o papel que terá a Força Nacional de Segurança Pública. A partir daí, o que nós fazemos é uma contribuição ao Estado. O comando é do Estado. E, por esta razão, evidentemente, eu não posso responder a essa pergunta sem saber qual será a decisão do juiz a respeito e sem saber qual será a decisão do órgão de segurança pública do Estado do Mato Grosso do Sul. O conselho de justiça está dizendo que um índio foi baleado nas costas e dois estão desaparecidos. Vocês têm alguma informação lá na mesma região? A informação que eu recebi até o momento é que haveria um indígena baleado num confronto com fazendeiros no momento que eles estavam tentando ocupar a terra. Pode haver... Ou seja, na mesma região, lá em Cidrolândia. Eu tenho esta informação. O índio estaria no hospital. O indígena filha estaria no hospital. Esta é a informação que tenho. Não tenho ainda mais informações que eu pudesse prestar esclarecimentos nesse momento. Ok? O ministro Jair, o ministro, o que ele criticou o cumprimento dessa... reintegração... reintegração. Isso, rapidamente. O senhor acha que isso foi realmente cumprido antes do momento? Veja. A Polícia Federal não participou do... Veja, o que eu posso dizer a você é o seguinte. Eu tenho que me apegar a fatos. Houve uma determinação judicial para que houvesse a desocupação da área. Posteriormente, o juiz suspendeu essa desocupação para fazer uma audiência. Essa audiência foi realizada. Não se chegou em entendimento. E, após o termo da audiência, o juiz, segundo me foi informado pelas autoridades da Polícia Federal, determinou que a Polícia Federal imediatamente cumprisse a ordem de reintegração. A Polícia Federal informou que não tinha efetivo. O juiz determinou que a Polícia Militar fornecesse o efetivo. Eu não vou tecer nenhum juízo de valor a respeito. O que eu posso dizer é que a orientação que nós damos muito claramente para a Polícia Federal, para a Força Nacional, para a Polícia Rodoviária Federal é que procedam sempre sem violência. Ou seja, que nós cumpramos as ordens judiciais porque esse é o nosso papel, esse é o nosso dever no Estado de Direito, independentemente de qualquer juízo de apreciação sobre elas. É o nosso papel fazê-lo e devemos fazê-lo sem abuso de poder, sem violência. Essa é a determinação que o Ministério da Justiça dá permanentemente às suas forças. Ministro, o pedido... Veja, o ministro Luiz Inácio Adams está em contato com o juiz e eu posso lhe dizer... Eu posso lhe dizer que essa é uma parte que está afeta a Advocacia Geral da União. Nós, no Ministério da Justiça, cumprimos determinações judiciais. De acordo? Agora, com quanto tempo é, ministro, este pedido de juiz? Peço que você pergunte para o ministro Luiz Inácio Adams. Não, a atual? Foi dada? Agora não, o pedido. Não, era 48 horas, depois foi dado 36 horas contatos da intimação. O novo pedido. Pergunte, eu não sei quanto que o ministro Luiz Inácio Adams pediu. Conversem com ele. Estava em diálogo com os juízes e, evidentemente, essa é uma área que não me diz respeito. Por favor, pergunte a ele. De acordo? Você assistiu à entrevista coletiva do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre a questão indígena nos conflitos por terras. As disputas entre índios e proprietários rurais em Mato Grosso do Sul terminaram provocando a morte do indígena Osiel Gabriel na cidade de Cidrolândia na semana passada. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, também comentou o assunto. Ele falou após receber representantes indígenas em Brasília. O problema foi o seguinte. O problema foi o seguinte. É evidente que a morte de uma pessoa tem um impacto enorme para nós. Nós não podemos aceitar uma morte em hipótese alguma. E o que nós dissemos foi que, infelizmente, a operação que foi feita lá não foi adequada, porque nenhuma operação que resultou na morte é uma operação adequada. Então, essa é a nossa preocupação. Estamos sabendo de um novo conflito no Mato Grosso do Sul agora. E fizemos essa reunião aqui com os índios mundurucus exatamente para demonstrar a decisão do governo, a vontade política do governo em dialogar, em ouvir, em ser responsável pelos empreendimentos que nós temos que realizar, sobretudo na questão da infraestrutura, mas queremos fazê-lo dentro da lei, dentro daquilo que a 169, que é a Convenção da OIT, determina. Como esses índios haviam ocupado o canteiro Belo Monte, como um protesto contra a decisão do governo de dar sequência a Belo Monte e, ao mesmo tempo, de realizar novos empreendimentos na área do Tapajós, nós os trouxemos aqui para um diálogo, ouvimos longamente a fala deles, as críticas deles, mas fomos absolutamente claros com eles, dizendo que o governo não vai abrir mão dos seus projetos. Agora, o governo fará as correções necessárias para fazê-lo de forma adequada, de modo a respeitar os direitos indígenas, de modo a ouvi-los no espírito que a 169 determina, acolhendo sugestões, acolhendo ponderações, acolhendo reivindicações, para que, de fato, esses empreendimentos deixem um rastro de vida e não de morte. Mas, ministro, eles disseram, ministro, eles disseram que se a obra não for suspensa, que eles vão culpar Belo Monte de novo. Nós esperamos que isso não ocorra, nós estamos tomando providências para que haja um reforço na segurança em Belo Monte, a obra não pode parar, cada dia de paralisação de Belo Monte é um prejuízo enorme a toda a nação, nós deixamos claro para eles que nós aceitamos toda a forma de protesto, toda a forma de divergência, agora nós não poderemos mais aceitar ocupações lá naquele canteiro. E, hoje, pela manhã, tomamos providências junto à Força Nacional para que haja, de fato, um reforço de segurança, para que os operários possam trabalhar e que os protestos sejam feitos de maneira democrática, mas não a tentar inviabilizar um empreendimento que é importantíssimo para a questão energética brasileira e que está em pleno andamento. O governo vai fazer de todo jeito, não é isso, ministro? Como? O governo, então, vai fazer a obra de todo jeito. O governo, a obra de Belo Monte já está a meio caminho andado, é uma obra que já significou um investimento enorme, ela é necessária para nós, nós vamos fazendo assim, sem dúvida nenhuma, vamos aceitar toda a forma de protesto democrático, mas não vamos aceitar que a obra seja interrompida. Isso traz, insisto, é uma questão de responsabilidade e dever do Estado garantir a delegação. Tânia, a questão é primeiro isso, nós vamos voltar ao Mato Grosso do Sul. O que nós falamos é o seguinte, é possível quando o juiz dá uma ordem de reintegração de posse que você negocie condições para que essa reintegração de posse seja feita de maneira a se evitar a morte de uma pessoa. Nós estamos ainda impactados, toda a nossa reflexão está muito fundada no impacto que nós temos por essa morte e nós seguiremos estamos dialogando com o Poder Judiciário para que nós possamos de fato em todos esses conflitos que são muitos pelo Brasil afora possamos estabelecer o diálogo como a forma principal de evitar qualquer confronto e sobretudo mortes. Essa é a posição do governo e seguirá sendo. E qual a convenção vem sendo respeitada? A convenção da OIT foi há um tempo atrás acolhida, recepcionada pelo Brasil e nós estamos num processo de aperfeiçoamento do cumprimento das condições da OIT. É por isso que nós estamos fazendo todo esse diálogo com eles antes de iniciar as obras lá na região do Tapajós. Então, quero dizer para vocês que é uma decisão do governo da presidenta Dilma realizar ao pé da letra com todo o rigor o que determina a convenção que é um longo e detalhado processo de consulta às populações indígenas atingidas. Em caso de ordem judicial determinando reintegração de posse qual a orientação do governo da presidente ao Ministério da Justiça, por exemplo? É buscar esgotar todas as possibilidades de diálogo por exemplo, nós tínhamos lá em Belo Monte também uma reintegração de posse contra os mundurukus o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma longa negociação com eles uma intensa negociação e conseguimos que eles deixassem a obra sem que nenhum índio fosse tocado e por isso a reunião de hoje essa é uma referência nós queremos o tempo todo cumprir-se a decisão judicial porque é nosso dever mas ponderando com o judiciário condições adequadas para o cumprimento que para todo mundo é melhor quando os processos se resolvem pacificamente esse é o nosso intento nosso objetivo toda a questão indígena no Brasil toda a questão indígena no Brasil passa nesse momento pela necessidade de um grande diálogo nós queremos a ordem da presidenta Dilma é que nós tenhamos as condições de acalmar a situação entender acolher e realizar o que é direito dos indígenas mas também olhar para os direitos daqueles que em boa vontade com boa intenção compraram e tiveram títulos vendidos pelo próprio Estado entregues pelo próprio Estado então nós queremos esgotar todas as formas de diálogo achamos que com o diálogo nós poderíamos resolver todas as situações insisto todas as situações sem uso nenhum de violência essa é a nossa filosofia e sabemos que o judiciário é nosso parceiro e nosso aliado nessa perspectiva o que falou sobre os três índios feridos hoje à tarde me chegou agora uma informação eu estava detido na reunião eu não pude ter detalhes sobre isso espero enfim que a gente consiga evitar daqui para frente esse tipo de incidente esse é o nosso objetivo e nós queremos conclamar todas as forças envolvidas sejam eles proprietários sejam eles organizações indigenistas nós precisamos nesse momento é dialogar porque com o diálogo há condição sim de resolver todos os interesses e atender todas as partes interessadas eles disseram que ficaram esperando pelo senhor em Belo Monte por duas vezes e por isso ocuparam o senhor eu deixei muito claro para eles eu deixei muito claro que isso não é verdade quando houve a primeira ocupação nós mandamos uma carta para eles imediatamente porque nós tínhamos a consciência que nós precisamos liberar a obra eles mandaram apenas um bilhete dizendo assim pedimos um tempo para dar resposta a essa carta e como houve a reintegração de posse em seguida eles saíram da obra e nunca mandaram carta nenhuma e nunca mandaram então eu não fui a Belo Monte porque foi deixado claro não havia nenhuma proposta de negociação posterior agora quando houve a segunda ocupação imediatamente a Secretaria Geral esteve presente e aí foi possível então fazer essa negociação que os trouxe aqui eu só espero que o clima criado na reunião que foi um clima tenso mas ao mesmo tempo de intenso diálogo permita que agora a gente estabeleça com eles um novo patamar de conversa nós queremos respeitá-los não vamos esquecer que essa gente foi massacrada historicamente do Brasil eles tem direitos a ser reconhecidos nós queremos fazê-lo e ao mesmo tempo não podemos abrir mão de seguir construindo a nossa infraestrutura e mais do que isso entendemos que as duas coisas podem encaminhar com bom senso uma junto da outra nós entendemos que o Ministério Público nos apoia nesse aspecto de que os estudos preliminares não só não são impeditivos de fazer as consultas até porque eles fornecem elementos para a consulta os estudos preliminares é que vão nos dizer se é viável ou não construir uma usina naquela região eles não são eles não têm já embutido a decisão da construção eles implicam os estudos preliminares é que eles vão dar informações necessárias para tomar a decisão então é possível combinar a realização dos estudos com o processo de consultas populações interessados gente era isso muito obrigado não pode jamais falar em não cumprir o que o governo pode fazer é fazer um processo de diálogo com o poder local com o juiz local é esgotar buscar esgotar também as instâncias de recurso para então depois fazer o cumprimento da maneira mais bem preparada possível para evitar esse conflito é isso Tânio quero deixar bem claro decisão judicial a gente cumpre agora cumpre dialogando com o judiciário e estabelecendo as condições necessárias para que os procedimentos sejam adequados essa questão é muito importante essa pergunta é muito importante porque nós sabemos que no Brasil nós temos muitas áreas já demarcadas já homologadas em que os indígenas estão lá mas ao sabor do risco da corrupção do garimpo ilegal da venda da madeira e assim por diante a presidenta Dilma determinou que nós fizéssemos um projeto com muita urgência para buscar sobretudo nessas áreas mais sensíveis oferecer aos indígenas um apoio para que eles tenham através do artesanato através da cultura da agricultura através de pequenas cooperativas formas de sobreviverem independentemente dessas formas de corrupção que são sem dúvida nenhuma um risco para a própria integridade dessas populações quero lembrar que a Operação Eldorado que infelizmente vitimou um indígena munduruku no ano passado não era uma operação contra os indígenas era uma operação contra o garimpo ilegal que infelizmente resultou naquele acidente mas essa é a linha da nossa presidência do nosso governo nós queremos permitir que os índios vivam na sua terra e vivam com dignidade com saúde com educação por isso estamos atendendo também a uma lista de 33 reivindicações que eles trouxeram para nós grande parte delas perfeitamente factíveis nessa linha da auto-sustentação de um melhor atendimento na saúde e na educação gente muito obrigado continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto